A ministração desta noite, desde o início da semana que Deus colocou no meu coração a palavra e eu quero compartilhar com vocês, o tema proposto é uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. Vou pedir a atenção de todos, eu vou desenvolver essa mensagem em tópicos, em vários tópicos, a cada tópico eu vou anunciar o tópico para que fique claro para vocês em que consiste esta palavra, uma palavra de esperança. Ora, se é uma palavra de esperança, é certamente para aqueles que estão desesperançados, é aqueles que quando olham para o seu corpo físico, a sua saúde física ou para os seus recursos materiais, físicos, quando olham para a situação econômica do país, quando olham para a condição de saúde pública do Brasil ou do mundo, aquele que não consegue ver saída em si mesmo. Imagine vocês lutarmos contra um vírus que ninguém vê. Que coisa. Porque se fosse para lutar contra um homem do mesmo tamanho seu, seria mais fácil. Ainda que você perdesse, mas você está vendo o seu inimigo, você sabe por onde ele te ataca, mas quando se luta com coisas invisíveis, que não estão no nosso poder de deter, de segurar, o que podemos fazer são tomarmos as medidas necessárias, as orientações médicas das autoridades, mas isso também não é garantidor de nada. Então é uma palavra de esperança. Após essa mensagem, eu quero que o seu coração esteja cheio de esperança. De esperança, uma palavra de esperança para um mundo amedrontado. Exatamente, o mundo está amedrontado, queridos. E talvez, alguns não estejam, né? Mas eu não queria ser aqui o portador de uma palavra negativa. Até porque essa é uma palavra de esperança. Mas eu não posso deixar de dizer à igreja, que pelas palavras proféticas que o Senhor nos deu, nós sabemos que as coisas, não é que elas vão piorar daqui para frente, que o quadro é, não. É que essa praga que está se propagando aí, nas trevas, ou ao meio-dia, como diz o Salmo 91, isso não é nada do que virá. Basta que você leia o Apocalipse. Você vai saber das grandes misérias que virão ao mundo, que acometerá a humanidade como um todo. E você precisa estar preparado. Uma palavra de esperança para um mundo amedrontado, e sem Deus. Interessante é que alguém poderia dizer, ah, essa palavra é uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. Então não me inclui. Talvez essa palavra seja para você. Quando eu digo sem Deus, você tem que parar e refletir o que é estar com Deus. Isso é um grande detalhe. Não basta que você seja membro de uma igreja, de uma denominação. Você precisa de ter uma vida pessoal nele. e eu quero mostrar isso para os irmãos. Esse, portanto, é o tema da nossa mensagem dessa noite. Uma palavra de esperança para um mundo amedrontado e sem Deus. E o primeiro ponto dessa palavra de esperança, que eu quero apresentar aos irmãos, quero chamar a atenção, é sobre a necessidade da igreja, preste atenção, em nome de Jesus, a necessidade da igreja de resgatar sua identidade e posição. Imagine só, Cristo diz para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. E depois ele disse, vós sois o sal da terra. Que responsabilidade é essa, queridos? O Senhor Jesus, quando veio, trouxe para si algumas pessoas a quem ele chamou pelo nome, pessoas escolhidas, chamadas, separadas, que eram os seus discípulos. E agora ele diz, olha, eu sou a luz do mundo. Isso é maravilhoso. Mas em seguida ele diz, vós sois a luz do mundo. Ou seja, o que a igreja representa no cenário da terra? Ora, a igreja, ela é luz. Enquanto o mundo inteiro está em treva, está em escuridão, o mundo inteiro está na dúvida, na incerteza, Deus diz, igreja minha, vocês precisam estar de pé como luz. Eu não estou dizendo que nós devemos deixar de seguir as orientações. dos nossos governos. Não quero dizer que os irmãos sejam temerários. Sobre isso eu falarei no último ponto desta mensagem.